Tudo bem com vocês pessoal? Vamos aí para mais uma sequência de movimentação. Vou passar o movimento hoje aqui, saída de roda para vocês treinarem. Só prestar atenção, o movimento é simples, tá bom? A questão é só alguns detalhezinhos, mas é treino, tá legal? Então vamos lá, queixam bastante, alonguem, não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube, preencher lá o formulário, esse retorno de vocês é muito importante. Agradeço a todos que estão fazendo isso aí, pelo projeto, pela capoeira, tá bom? É isso aí, vamos lá. Então a gente vai fazer o movimento, imagina que a gente está saindo aí do pé da roda, com o parceiro, a gente vai começar já com a meia lua de frente, com a mão do chão, baixo, tá bom? Então a gente vai passar a meia lua, ó, vai ser na saída, ó, passei a meia lua e já vou jogar a cara de capoeira, ó, tá vendo? Na mesma direção que eu saí ali, ó, certo? Com a mão pra ir no chão, a cara tá encolhida, então eu vou fazer o gi, ó, minha mão não tem chão, depois eu, que ela aqui, ó, defendendo, tá? E aí eu saio de novo. Vamos lá, mais uma vez, ó, estamos aqui. Então estamos aqui, ó, vamos sair pro jogo, mão no chão, passei a meia lua, ó, tá vendo? Ela passa, vai direto, ó, passa direto e já vai pra frente, ó, certo? O rosto, perna encolhida, joga pra frente, tá vendo que eu não tô no chão ainda, ó? Depois eu tiro, protejo e saio do jogo, tá? Do outro lado, mesma coisa, vamos lá, ó, dei a mão pro meu parceiro, minha lua passou, ó, tá vendo? Ela passa direto pra frente, mão no rosto, girei, ó, tá vendo? Mão no chão, protegendo, e aí saio da ginga, mais uma vez, tá? Faz devagar, tá bom? Pega bem esse giro, ó, ó, mão no chão, passei a meia lua, tá vendo, ó? Ela passa, não encolta no chão, ó, encolhe e joga lá pra frente, tá vendo? Na mesma direção, pele colhida, joga pra o outro lado, mão no rosto, a família não dá no chão as duas, Coloquei a mão no rosto, e aí eu saio pra ginga, tá? Faz uma vez pra esse lado, devagar, saí! Pessoal, então pessoal, é bem simples o movimento, né? É questão aí de praticar, ver a direção aí, se tá saindo a perna, tá? Imagina se tá jogando aí com o parceiro, pra quem tá iniciando, às vezes se perde um pouco nesse direcionamento, Então é um exercício muito bom pra ele, pra quem tá começando aí, tá bom pra vocês? Qualquer dúvida, me chama, tá? Manda aquele feedback, manda aquele retorno dos formulários, o que achou da aula, como tá sendo, e a gente vai trabalhando em cima disso, tá legal? Obrigado galera! Xé, bom treino!